Vamos aqui a nossa Ambev, abraço a minha amiga Débora, aí Fortaleza, a toda essa gente bacana que faz Ambev no Maranhão, no Brasil e no mundo. Olha o nosso querido Robert Val, aí da Itapé Curubirim, toda essa região aí comandando a nossa Ambev, que tá conosco há mais de 20 anos, né não? Ao lado da Alice, do Teodoro e da esposa Deise, né? O família linda, né? Tenho certeza que a nossa Ambev Itapé Curu vai estar conosco na Feijoada do Zumbido, no dia 11 de fevereiro, na cidade de Barreirinha, né? Felicidade pra essa família linda, beijo no coração de todos.